Amanhã, então Mateus capítulo vinte e cinco, convido você a abrir comigo, Mateus capítulo vinte e cinco, é a famosa parábola das dez virgens, Mateus capítulo vinte e cinco, a partir do versículo um, e a mensagem de hoje é como está a sua lamparina, você vai entender porque a função de uma lamparina né, porque hoje a gente não tem lamparina mais, nos tempos antigos aí, o lampião de gás né, hoje temos lanterna, temos farol, que é a mesma função de uma lamparina, mas antes de entrar nesses detalhes, eu convido então você a ler comigo, Mateus capítulo vinte e cinco, a partir do versículo um, quem achou diga amém, tá escrito assim, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo, de outras palavras, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, e tardando o noivo, tosquinejaram todas e adomeceram, mas a meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, aí veio o noivo, saí-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós, e tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, encontraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas, versículo 11, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele respondendo disse-lhe, em verdade vos digo, que não vos conheço, vigiai pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir, diz a palavra de Deus essa manhã, amém irmãos? Coincidentemente o apóstolo falou já, a gente não sabe o dia, nem a hora, olha assim, Deus falando conosco nessa manhã, né, você já ouviu alguma pregação minha, você sabe sempre que eu começo a introdução, é para você entender o contexto da palavra, então Jesus, o que estava acontecendo com Jesus aqui, se você for ler o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 25 de Mateus, ele está falando e abordando o fim dos tempos, ou seja, é o tempo que ele vai vir do céu e voltar para a terra, então ele estava abordando e falando com várias parábolas, mas por que que Jesus ficou falando isso? Deus, eu convido você a ir lá em Mateus capítulo 24, capítulo 24 e no versículo 3, olha só o que que os apóstolos perguntaram para Jesus, por isso que tudo que acontece na palavra, não é à toa, não foi inventado, ah, do nada aconteceu, não, tem um contexto, então o capítulo 24, versículo 24, versículo 3, diz assim, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo, dizem-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, ele, os apóstolos estavam mostrando o templo para o Jesus, estava discutindo sobre o templo do Senhor lá, e ele, Jesus falou, ó, vai chegar um dia que não vai sobrar pedra sobre pedra sobre esse templo, aí eles chamaram Jesus a particular e perguntou, Jesus, quando vai chegar este momento que vai ser o fim dos tempos? Quando que o Senhor irá voltar? Ele perguntou isso, e a partir daquele momento, então ele começou a abordar sobre esse assunto, e aí, um dos assuntos que Jesus falou, foi as 10 virgens, que a Bíblia diz que o reino do céu será como 10 virgens, para você entender a parábola das 10 virgens, você tem que entender o contexto histórico, mas também a questão religiosa dos judeus, o casamento judeu não é igual ao nosso casamento, e não sei se você percebeu aqui, Jesus estava falando sobre um casamento, como é que funciona um casamento judeu, só para você entender, casamento judeu não é igual ao nosso aí, que a gente namora, a gente que escolhe a menina que a gente quiser, querendo o pai ou não, né, não, não é assim, o primeiro, tem três pontos, três passos no casamento judeu, o primeiro passo é as famílias, ou o pai e a mãe de uma família, e o pai e a mãe de outra família se encontram, para ver se aquela menina será boa para o seu filho, então é as famílias que escolhem a esposa do seu filho, já no segundo ponto, depois disso que as famílias concordaram, vai haver o noivado, o noivado acontece um contrato, literalmente um contrato, a gente, os judeus entendem que já no contrato, querendo ou não ele já está casado, por isso que tem traduções aqui, que não fala noivo, já fala esposo, porque quando os judeus fazem um contrato de noivado, já está praticamente casado, só não está com o corpo unido, mas já está com um contrato firmado, que um tempo, um momento, aqueles dois irão se casar, e aí no terceiro ponto, ele irá concretizar o casamento, esse terceiro ponto que é o acontecimento aqui, porém como é que acontece o terceiro ponto? Acontece o noivado, ou seja, as famílias se encontram, há um contrato, porém o pai, ele tem a obrigação lá de construir uma casa, e tem um tempo do noivado para concretizar o casamento, e normalmente acontece em um e dois anos, então o judeu, a moça que vai casar, ela não sabe o dia que ela vai casar, mas ela sabe mais ou menos o tempo, mas passou um ano, eu tenho que me preparar, já passou um ano, já está chegando o meu casamento, então muitas vezes você vê assim, não sabe o dia nem a hora, e Jesus estava abordando no casamento judaico, porque até a moça que ia casar, não sabia exatamente o dia que ia casar, então por isso que estava acontecendo aqui, e Jesus pegou esse contexto, mas vamos lá, Jesus ele falou assim, olha, o reino dos céus é igual cinco virgens prudentes e cinco virgens loucas, essas virgens não era noiva, essas virgens é como fosse uma dama de honra, sabe quando a gente é madrinho e padrinho de casamento? Sim ou não? Sim ou não? Quando você é a noivo e o noivo, não vai lá na sua casa, né? Leva o convite, né? Oi Bia, oi, oi Fernando, eu queria convidar vocês para ser meus padrinhos, vocês aceitam, né? Que dia que vai ser? Ai, vai ser dia 24 de setembro de tal dia, vocês podem, daí vocês, daí vocês firmam um compromisso comigo, que vocês podem, vocês podem, então vocês estão firmando o compromisso comigo, ok? Para vocês entenderem como é que funciona, porque Jesus estava falando isso, firmou um compromisso, ou seja, eu estou confiando em vocês, porque vocês vão me auxiliar no meu casamento, e assim as virgens daquela época, elas auxiliavam no casamento da noiva, e uma das regras para você participar das bodas, participar do casamento, é ter a sua lamparina acesa. Por que, bispo, que tenha uma lamparina acesa? Porque a lamparina nada mais é do que a lampião de gás, lá do tempo antigo, mas naquela época você colocava azeite, e colocava fogo, e o azeite era o combustível do fogo, e lembrando que naquela época não tinha poste de luz, não tinha poste de luz, luz. Então imagina no mato, literalmente, você prezava literalmente de uma tocha, você prezava de um fogo, para literalmente iluminar o caminho. Então imagina, tudo escuro, na roça, não sei se você já foi para uma fazenda que não tinha luz, ou acabou a luz na sua casa. O que você fez? Acendeu a vela. Então tudo penumbroso, você precisou de uma vela para você ter uma direção. Então quando o estabelecimento de uma lamparina, dessa regra, é porque se o noivo vier de noite, as virgens têm a função de iluminar o caminho para a noiva. Porque para onde que ela está indo? O noivo está indo para a casa dele, casar com a noiva. Então a Bíblia diz aqui, então ó, as loucas, eram cinco delas, eram prudentes, e cinco delas eram as loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Interessante igreja, que todas eram virgens, sim ou não? Ou seja, vamos colocar na aplicação da palavra de hoje, todos eram santas, todas eram separadas, amém? Todas elas foram convidadas para o casamento, todas elas foram chamadas, ou seja, elas tinham a convicção que elas iam participar, amém? Sim, as dez virgens tinham as suas lâmpadas acesas, sim ou não? A Bíblia diz que as imprudentes, as loucas, não tinham azeite de reserva, mas a lâmpada dela estava acesa, sim ou não? A diferença da prudente é que ela tinha azeite de reserva. Ou seja, todas tinham uma palavra no coração, todas tinham a revelação do Senhor, porque, irmãos, a Bíblia diz, quando há fogo, não é somente o fogo que consome, mas o fogo que ilumina, ou seja, ela tinha a sabedoria, o conhecimento da palavra, ela conhecia o Senhor naquele momento. Mas a Bíblia diz, no versículo 5, que está dando esposo, está dando noivo, a Bíblia diz que elas adormeceram, e o versículo 6, mais a meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. O que que Jesus estava abordando isso? Jesus estava, lembra que os discípulos perguntaram, quando vai vir o fim? Quando, quando que vai acontecer esse momento, Jesus? Explica pra nós, explica porque a gente quer entender, daí Jesus falou do casamento, aí a Bíblia diz que o noivo chegou à meia-noite, porque ele tardou. O que que a gente pode entender com essa palavra? Que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Jesus prometeu voltar. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus, desceu o Espírito Santo, mas ele vai voltar. Quando, bispo? Não sei, ele vai voltar. E a Bíblia diz aqui, segundo essa parábola, que ele voltou no momento mais escuro do dia. Olha, pegando a palavra do apóstolo, ou seja, é o momento mais obscuro da humanidade. O momento que a humanidade está mais em trevas. Ou seja, é o momento que pouquíssimas pessoas vão acreditar em Deus. Pouquíssimas pessoas vão ter fé. Pouquíssimas pessoas vão ter o amor de Deus no mundo. É o momento mais obscuro. Ou seja, amados irmãos, Deus pode estar a dar, mas ele vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Qual que é o segundo ponto que eu queria mostrar pra vocês, irmãos? Jesus está falando, eu vou tardar, mas eu vou chegar. E quando eu chegar vai ter um anúncio. A Bíblia diz que quando Jesus vier, a Bíblia diz que os anjos dos céus tocarão a trombeta, anunciando a vinda do Senhor. Sempre, amado irmão, quando chega um rei, não sei se você viu lá o cortejo da rainha lá, quando ela morreu, é que a gente não é acostumado. Mas sempre quando a rainha, ao rei, vai adentrar um lugar, a trombeta soa, ao anúncio que o rei está chegando. E assim acontece também com o nosso Deus. Vai soar a trombeta, e essa trombeta, quando soar, vai anunciar. Aí vem o noivo. Mas a Bíblia diz, irmãos, em versículo 7, estou quase terminando isso pra você entender a palavra. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudentes, dai-nos vossos azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e vós, e ide antes o que eu vende e comprei para vós. Traduzindo, eu não vou dar o azeite que eu conquistei, que eu paguei, que eu tive a prudência de armazenar. Vocês que vão comprar o seu azeite. Sabe isso? Estou entendendo, mas me explica uma coisa, na palavra, na aplicação diária. O que seria o azeite e o que seria o fogo? Porque eu estou falando, estou falando, mas às vezes você não está entendendo. O que seria o azeite e o que seria o fogo? Amado irmão, não sei se o presbítero de Cláudio, quem é da presbítero de Cláudio? Ali, né? Ele falou no começo da palavra de hoje, da abertura do culto, sobre praticar a palavra. Então, o azeite nada mais é do que você não somente saber da palavra, mas você colocá-la é em prática. Porque se você não colocar a palavra em prática, você não vai viver a palavra. Deus quer que a gente viva a palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos as vós mesmos. Ou seja, a gente pode conhecer toda a Bíblia, mas não viver da palavra. Ou seja, a lamparina é nossa estrutura. Digamos assim, Jesus não está procurando uma lamparina. Deus está procurando uma lamparina que está acesa. Ou seja, Deus não está procurando uma estrutura. Deus está procurando pessoas que estão com as suas lamparinas acesas. Talvez, irmãos, você tenha procurado, buscado a Deus e perguntado, Senhor, eu estou pensando em mudar de igreja. Acabou o meu tempo. Ao invés de você procurar, falar isso para Deus, você tem que olhar para si próprio e perguntar, Senhor, a minha lamparina continua acesa ou não? Porque o problema não é a lamparina. O problema é o fogo que se apagou. O problema não é a lamparina. O problema é o azeite que acabou. E não tem como ter fogo se não tiver combustível, irmãos. Não tem como o Espírito Santo continuar atuando na sua vida se o combustível acabou. E o apóstolo Paulo disse nas suas cartas, ele diz assim em 1ª Tessalonicense, não extingueis o Espírito Santo que é em vós. Ou seja, nós somos os precursores, os responsáveis, se o Espírito Santo vai permanecer agindo em nós ou não. Nós somos igreja, os precursores. Eu gosto muito de uma palavra que eu já ouvi lá em Levítios, capítulo 12, se não me engano, que nós somos sacerdotes, sim ou não? Já ouvi falar que nós somos sacerdotes? Sim ou não, igreja? Nós somos sacerdotes. E a Bíblia diz que a função do sacerdote, uma das funções, era que o fogo do altar nunca venha a se apagar. Ou seja, todos os dias o sacerdote ia te colocar lenha para que o fogo continue aceso até o fim. E, amado irmão, eu quero te falar um negócio. Deus não está preocupado se você está jejuando todo dia. Deus está preocupado se você vai jejuar até o fim. Deus não está preocupado se você vai jejuar 24 horas por dia, passar fome, né? Não, Deus não está preocupado com a sua intensidade. Deus está preocupado com a sua constância. Porque é melhor que você jejua uma vez por mês durante 40 anos do que você jejuar 40 dias e nunca mais jejuar. Porque a sua chama vai apagar, irmãos. Porque o azeite é a gente que compra. Eu não sei se você percebeu aqui, as imprudentes falaram assim, quando o noivo chegou. Ai, meu pai, agora estou sem azeite. Empresta, empresta aí. Empresta aí, apóstolo. Empresta um pouco da sua fé aí. Porque eu estou sem fé, minha fé está acabando. Empresta um pouquinho da sua fé. Daí a prudente falou. Mas não tem como dar minha fé para você. Você tem que comprar. Esse preço é individual, é particular. Não tem como eu gerar salvação para você. Você tem que buscar. Mas bispo, salvação não é de graça? Totalmente. É só você crer no Senhor que você recebe. Mas mantê-la vai depender de você. A salvação é totalmente de graça. Mas manter ela vai depender de você. Então, a Bíblia diz aqui, só para concluir, quase acabando. Você percebeu aqui, eu sempre falo nessa palavra aqui, que as prudentes, as moças egoístas, né? Elas podiam muito bem compartilhar. Porque a Bíblia não diz para compartilhar as coisas. Por que não podia compartilhar o azeite? Mas elas falaram, ó, eu não vou emprestar. Porque se eu emprestar, nem você, nem eu vai chegar a tua fim. Porque o meu azeite também vai acabar. Ou seja, a sua fé você tem que construir. Nós podemos, nós pastores, podemos no começo iluminar o seu caminho com a lamparina nossa. Nós temos a nossa lamparina acesa. Mas você tem que ter a sua, irmãos. Até quando você vai depender das lamparinas dos outros? Até quando você vai depender da comunhão que os outros constroem com Deus? É você que Deus chama nessa manhã, para falar, Deus está falando conosco. Filho, eu quero que você tenha intimidade comigo. Então o fato de comprar azeite, amado irmão, é um preço que a gente tem que pagar. E é um preço de buscar a palavra. É um preço de orar para Deus. É um preço que você tem no secreto do Senhor. E não é somente vindo para a igreja. A igreja é muito importante. Mas se você não tem uma vida em comunhão com Deus, você não vai gerar azeite na sua vida. É o azeite que mantém o fogo aceso. Não é que você vem no culto quarta, que a sua salvação está estabelecida. Mas é o que você faz, o preço que você paga na segunda-feira. A sua vida com Deus. É ali que vai ser gerado. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa que chamou a atenção para concluir a palavra. Olha só, apóstolo, eu achei muito interessante isso. Porque quando a imprudente falou assim, dá um pouco do seu azeite, ó prudente. Porque você a separou. Eu percebi duas coisas aqui. O que aquelas imprudentes ficaram fazendo o dia inteiro? Porque ela não buscou um azeite de reserva. Mas ela fez outras coisas, sim ou não? Ou seja, as prioridades da imprudente não eram as coisas de Deus. A prioridade da imprudente não era o casamento. A prioridade do imprudente não era ajudar a noiva a iluminar o caminho. A prioridade da imprudente era cuidar das suas próprias coisas. Eu fico imaginando, não, o casamento. Dica do casamento. As prudentes. Qual é a imprudente? A prudente quem é a imprudente conversando? Imagina só. A prudente. É a imprudente. Vamos lá no salão de beleza? É bem. Vamos lá. A amiga da outra amiga falou não, primeiro eu vou lá na vendinha comprar o azeite. Vai que acaba no meio do caminho. Vai que esse noivo venha de noite. Como é que eu vou iluminar o caminho? Eu não vou entrar para o casamento. Porque é uma regra que você sabe disso. Ah, mas depois eu vejo isso. Ele não vai vir de noite, não. Não vai vir de noite, não. Vai vir de dia. Nem vou precisar de azeite. Eu vou cuidar mesmo do meu cabelo. Eu vou cuidar dos meus afazeres. Eu vou cuidar da minha roupa. Eu vou cuidar do meu bem-estar. Depois eu vejo o azeite. Mas as prudentes, não, não. A prioridade é ajudar a noiva. A prioridade é estabelecer um caminho iluminado. A prioridade é porque ninguém se perca no meio do caminho. Porque o fogo aceso é revelação. O fogo aceso é clareza. O fogo aceso é direção. Então que ninguém se perca, eu vou comprar azeite. Ou seja, eu vou buscar o Pai. Eu vou priorizar o meu jejum. Eu vou priorizar a busca com o meu Senhor. Eu vou buscar a comunhão na palavra. Eu vou buscar as prioridades do reino. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. E é uma coisa tão simples. Mas olha só na prática. A gente está falando hoje de coisas essenciais. De sobrevivência espiritual. Ou seja, Deus está falando conosco assim. Se você quer que a sua vida espiritual fique até o fim. Você precisa gerar azeite. Mas vamos lá na vida natural. Quem bebe água todo dia, certinho. Dois litros de água por dia, certinho. Levanta a mão. São poucas vezes a gente esquece. Então até coisa essencial. Porque é essencial para a vida. É comer e tomar água. Sim ou não? A gente está esquecendo. Mas a gente sabe se não tomar água vai morrer. E você sabe se você não buscar Deus. Você também vai morrer. E nesta manhã. Deus está trazendo um alerta para nós. Nesta manhã. Como está a sua lamparinha. Ah, eu estou orando. Eu oro para pregar. Não adianta o bispo Tiago só orar para pregar. O azeite vai acabar. Porque Deus não quer que eu ore para que eu pregue bem. Mas Deus quer que eu ore para que eu testemunho. Para que a minha vida seja um testemunho dele. Todos os dias da minha vida. A Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra. Ou seja, luz para as nações. Ou seja, as pessoas que estão perdidas. Elas vão olhar para a minha vida. E vai trazer direção. É isso que Deus almeja, irmãos. E eu termino a palavra lendo com você aqui. No versículo 10. E tendo elas indo comprá-lo. Chegou o esposo que estavam preparados. E entraram com ele. E as bodas. E fechou-se a porta. Sabe uma coisa que a gente tem que fazer. Para que a nossa lâmpada não se apague. A gente precisa aprender a falar não. Não sei se você percebeu. A Prudente falou. Não. Não vou emprestar. Porque eu paguei esse preço. Muitas vezes o diabo, irmãos. Vai vir com um monte de bandeja. Para que você não venha comprar azeite. Vamos no cinema. Não estou falando que é pecado no cinema. Ah, vamos assistir uma Netflix. Não estou dizendo que é pecado no Netflix. Mas eu estou dizendo que quando você tem. Deus não fica preocupado das coisas proibidas. Mas Deus fica preocupado se as coisas permitidas estão te escravizando. Vitor, ficar no celular é pecado. Sim ou não? Pode falar não. Isso. Ficar no celular é pecado. Todo mundo pergunta por medo. Vai achar que é. Não vou nem responder. Ficar no celular é pecado. Sim ou não? Não. Mas se eu deixar dominar por ele. Vai começar a ser pecado. Minha azeite vai acabar. Qual que é as prioridades da sua vida? Porque o desejo de Deus. É que você entre com ele nos céus. Então como eu falei. Não é a intensidade. Mas é a constância que você vai levar isso com Deus. Jejumos. Ah bispo. Eu não sei se eu vou fazer o jejum. Faça pelo menos uma vez na semana. Pegue esses sete dias. Ah não vou conseguir fazer. Pega somente um. Porque como eu falei. Faça uma vez por mês que seja. Mas faça doze jejumos no ano. Mas nunca pare de fazer. Nunca pare de orar. Não precisa orar toda hora. Toda hora do momento. Apesar que orar sem cessar. Mas a gente tem que ver um contexto. Não tem como orar sem cessar. Você dorme orando. Não tem como dormir orando. Mas ou seja. Orar sem cessar. Vigia. Esteja sempre em comunhão com o Pai. Esteja sempre ligado na videira. Porque quando a gente fica ligado na videira. A provisão vem. Quando a gente fica ligado com Deus. A porta abre. Você não precisa se esforçar. Para fazer algo tão difícil. Não. Fica com Deus. Permaneça com Deus. E a provisão vai vir. Eu que sei que tem muitas pessoas pedindo provisão a Deus nessa manhã. Eu quero profetizar. A provisão vai vir. Quando você decidir se posicionar. Se posicione nas prioridades com Deus. Se posicione em buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz que a porta se fechou. Não porque ele era mal. Deus não é mal, irmãos. Deus é justo. E ele quer que você entre na festa com ele. Ele quer que você entre na festa com Deus. Porque só vai entrar. Aquele que tiver a lamparina acesa. Como está a sua lamparina? Como está o seu fogo? Nesta manhã. Deus convida você que talvez falar. Meu Deus. O meu fogo nem aceso está. Acabou a minha fé. Ainda dá tempo de comprar azeite na venda. Ainda dá tempo de buscar o Senhor. Ainda dá tempo de consertar isso. Porque buscar azeite. Só para terminar ali. É você praticar a palavra como? Orando? Jejuando? Perdoando? Porque nem sempre é gostoso comprar, gastar dinheiro. Sim ou não? Às vezes não é gostoso gastar dinheiro quando a gente está com um pouquinho de dinheiro. Mas é importante. Então, às vezes, perdoar é importantíssimo. Para gerar azeite na nossa vida. Aleluia. Eu convido você a se levantar nesta manhã. Em nome de Jesus. O ministério vai se posicionando. E mais uma vez eu te pergunto. Como que está o seu azeite? Porque só há fogo, só há revelação com azeite na botija. E Deus, nesta manhã, está convidando você a buscar novamente as prioridades. O ministério vai, está cantando aqui. Eu convido também o apóstolo para estar orando por nós. E assim, Deus toca muito o meu coração, apóstolo. Para o Senhor estar orando conosco. Nós vamos fazer um apelo. Para Deus trazer azeite de novo para as vidas das pessoas aqui. Eu quero profetizar. Assim, nós vamos continuar orando por você. Dando a direção. Mas chegou o momento que você vai ter a luz acesa. E através da comunhão com Deus, você vai saber a direção da sua vida. Chegou o momento de crescer. Chegou o momento de produzir. Mas para que isso aconteça. Tem que ter óleo na sua botija. E o fogo aceso na sua vida. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Que nós vamos orar para a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus.